Ó Senhor Deus, eu cantarei a respeito do Teu amor e anunciarei a Tua fidelidade a todas as gerações. Sei que o Teu amor dura para sempre e que a Tua fidelidade é tão firme como o céu. Feliz o povo que Te adora com canções e que vive na luz da Tua presença. Por causa de Ti, eles se alegram o dia todo e Te louvam porque és bondoso.